Luciana Pires é cantora, compositora, tem 26 anos, mora na cidade de Bauru e é a nova sensação da música popular brasileira. Na sua carreira, grandes apresentações, entre elas no programa do Jô. A música Upton Funk de Bruno Mars que você conhece, acaba de ganhar uma nova versão em jazz com Luciana Pires. E você confere agora aqui na Rede TV Shopping. A música Upton Funk de Bruno Mars. 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 Luciana Pires aqui na Rede TV Shopping. A música Upton Funk de Bruno Mars. A música Upton Funk de Bruno Mars. A música Upton Funk de Bruno Mars.